Música Três minutos Três, e o CJ acertou Esse CJ é bom mesmo Esse menino é bom, sô Olha o Ademir dando a vida ali Pra dar uma pressãozinha no goleiro Santos, bala pererecando no meio do campo Quicando, mexendo o ombrinho Meio campo do Flamengo, chega O time atleticano corta o time de Pedro Domina Pedro, tentando bola Pro Gabriel Barbosa, a bola vai pererecando Vai entrando, é gol do Flamengo É gol do Flamengo Gol do Flamengo Gol do Flamengo A 45, o Flamengo Abre o placar no Maracanã Um para o Flamengo Zero para o Atlético Me pareceu a Rascaeta Ele Na disputa de bola Com a zaga do Galo A Rascaeta Abre a contagem no Maraca Um para o Flamengo Zero para o Atlético, CJ Vamos martelando Martelando tem que ver até que no lance Se foi falta pra cima do Alan Que foi, hein? Foi falta em cima do Alan Cotovelado Porque esse tipo de lance É marcado pelos árbitros Esse tipo de lance É dado É mão na cara Em cima do Alan lá Que reclama a falta do Pedro Ele levou a mão na testa E foi na cabeça também Mas enfim Chegou a Rascaeta Muito rata É bom de bola o Rascaeta Perna direita Na saída do goleiro Everson O Natan também deixou Ele entrar livre O Natan, hein? E ele colocou De mansinho No canto do goleiro Everson Que nada fez Aliás, fez muito No primeiro tempo Nada fez nesse lance O Flamengo Sai na frente Um para o Flamengo Zero, Galo Vai bater de perna Esquerda O Everton Ribeiro Atenção Meu amigo E minha amiga Da 98 Partiu Everton Ribeiro Levantou Cara do gol Cabeçada Na trave Aí do Flamengo Na pressão Tira a defesa Esquerda mais ou menos Já tinha irregularidade Do lance Deu gol Deu gol Ele deu gol Do Flamengo Deu gol Do Flamengo Deu gol Do Flamengo Ele deu gol Do Flamengo Bola pegou Na trave Se ele entrou Óbvio Que tem VAR Também Se ele entrou Não dá pra ver Madeira Agora Só rapidinho Quem deu gol Foi o assistente Tá gente O auxiliado Agora Eu não sei Onde é que ele viu Esse gol Com esse tanto de gente Na frente dele A certeza que eles tem Pra dar gol Pro Flamengo Pelo amor de Deus Gol do Flamengo Marcado Me pareceu Arrascaeta De novo Me pareceu Arrascaeta De novo Óbvio Que tem VAR Se a bola Entrou toda Se não Toda não Toda não sei A bola tem que entrar E passar toda Da risca E tem VAR Pra isso Gilberto Campos 2x0 A impressão que eu tenho É que ela Passou 90% Madeira Pelo que eu vi Aqui no último ângulo O ângulo Que pega A jogada por trás Do Arrascaeta E ali o lance Da cabeçada Me parece que ele não Passa toda não Mas Aí tem que ver de melhor Vai ter a checagem Enfim Vamos aguardar Mas dificilmente Ele vai anular A falta foi cobrada Pelo Everton Ribeiro Um tapa bem Bem de levinho Aquele balãozinho Desviada no primeiro pau Pelo Pedro E aí lá no segundo pau Lá no segundo pau Entrava livre O Arrascaeta De cabeça Cabeceou A bola bateu na trave E o Everton fez o milagre Mas está dando O gol Por enquanto A certeza que tem Pra marcar a favor Do Flamengo Só depois olhar Quem deu esse gol Com a certeza O auxiliar Estava atrás Estava de gosto Por lança Não viu nada Tinha todo mundo Na frente dele É Ele tem olhos Ali de lince Olha lá Olhou bem Olha lá Como ele olhou bem É não O Everson estava Na frente dele Não era todo mundo Não Possibilidade de gol Do Flamengo Obviamente O árbitro marcou O gol Está sendo checado Se a bola passou Toda da risca Ele vai olhar Ele vai olhar O VAR Deu gol Deu gol gente Confirmado Gol do Flamengo 2 a 0 Dilber Campos Faltou atitude O time borrou Na calça E é isso que aconteceu E não adianta Inventar outra desculpa E criar crise O time borrou Na calça Borrou na calça Borrou na calça O time borrou na calça Eu quero que a torcida Da Atlético Se dane Tranquilamente Porque eu cumpri A minha obrigação Então é isso na ação Se você gostou do vídeo Eu peço que você deixe seu like Inscreva-se no canal Você que é novo por aqui Tem o botão vermelho aqui embaixo Clica nele Que você vai estar Se inscrevendo E também vai estar Ajudando No crescimento Desse canal Compartilhe o vídeo Com seus amigos Para que mais rubro negros Possam ter acesso Aos nossos conteúdos Segue o canal Em todas as redes sociais Arroba Canal SRN Saudações Rubro Negras Medíocre Medíocre Flamengo tanto fez 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 Que achou seu gol Beto Quero até revir O lance do Alan Que eu não entendi O que aconteceu Ali atrás Tomou uma mausada Na cara